Pois é cara, a gente aqui não tem descanso, né? Vazaram mais vídeos e fotos nas gravações da quinta temporada de Flash E dessa vez são vídeos e fotos dela E essas gravações podem ter sim revelado o erro que ela cometeu Então cara, fica aqui até o final do vídeo que hoje é bem importante, beleza? Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Henrique fala E além dessas fotos e vídeos, cara, a gente tem também o nome dos dois primeiros episódios da quinta temporada O primeiro episódio da quinta temporada se chamará Nora E isso é fácil de entender porquê, né? E o segundo se chamará Blockett E pra gente poder conversar um pouquinho melhor sobre esses nomes, cara Vamos primeiro ver as fotos que vazaram e o vídeo Pra começar nós temos essa foto aqui que mostra a menina Nora muito feliz Depois de ter cagado ali no tempo, olha só a alegria no gosto dela Ai ai, parece o pai, não tem jeito Temos essa aqui que mostra muito bem o traje dela, né? Podemos ver as luvas, as botas, tudo direitinho Mas é desse jeito aí, cara, eu gostei, eu achei bonito, achei legal Essa de pé agora também, né? Dá pra ver que ela é bem baixinha, filha da Iris mesmo E agora vamos assistir o vídeo, cara É um vídeo curtinho de gravação, né? Podemos ver na hora deitada aqui, pá De boa Ação! Caiu, morreu Oxe, ela morreu Foi só pra gravar uma cena dela morrendo? Como assim, velho? Aparentemente é uma cena que não revela nada Porém, se juntarmos com esta foto aqui Ela pode revelar bastante coisa, né? Como assim a gente vê duas Noras, velho? Uma conversando com a outra no chão, levantando ela O que isso pode dizer, velho? Pelas informações que nós temos aqui, cara Essas cenas foram gravadas terça-feira à noite E elas foram gravadas em um set futurístico Que tinha ali detalhes Parecia ser do futuro, entendeu? Então vamos cruzar todas essas informações O primeiro episódio se chamará Nora Então ele vai se focar na Nora A filha do Barry Como a gente viu que no final da quarta temporada Ela revelou tudo que era a filha do Barry E que cometeu um grande erro É natural que esse primeiro episódio seja pra explicar, né? Quem é ela? O que aconteceu com ela? Qual foi o erro que ela cometeu? E aí, nessa explicação Nós temos essas cenas que foram gravadas nesse cenário futurístico São cenas ali pra ilustrar o que ela vai estar contando O que ela vai estar explicando Pra gente ver o que aconteceu de verdade Então eles estavam gravando ali pra mostrar pra gente Quando ela estiver contando O erro dela E vendo ali duas Noras A gente já pode ter uma pista de o que ela fez E conhecendo a família Allen Do jeito que a gente conhece A primeira coisa que vem na nossa cabeça É Viaje no tempo Então a gente tem a possibilidade De que aquela outra Nora Que a gente viu no chão morrendo Seja uma resquício do tempo que ela fez Ou ela acabou fazendo uma coisa parecida Com o que o Barry fez Na segunda temporada Quando ele viajou um ano antes Encontrou com a outra versão dele E aí Ela fazendo isso pode ter dado uma merda muito grande E esse foi o erro dela E ela acabou morrendo e tal E acabou gerando aquela guerra de metalmanos Que ela tem né Ou ela está sendo perseguida por um guardião Dali no tempo Tem aqueles rumores De que ela está sendo perseguida por alguém também E a outra possibilidade que a gente tem É que essa aí que está morrendo Seja a irmã gêmea dela E aí por causa do erro que ela cometeu A irmã acabou morrendo Eu acho isso meio difícil cara Porque as duas estão muito iguais Se você perceber Tá tudo bem que gêmeos são parecidos Mas eles são totalmente iguais Como essas duas estão Então por causa disso Eu aposto mais na merda Por viagem no tempo mesmo Mas comenta aqui embaixo O que você acha que ela fez De acordo com esse vídeo E com essas fotos E se você está gostando do vídeo Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo Para você sempre receber os vídeos novos E se não for rir O maníaco Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Para você receber notificação Beleza E compartilha esse vídeo Para os seus amigos Que também gostam de The Flash Para eles ficarem sabendo das novidades Manda lá nos grupos No Facebook Enfim Manda para todo mundo E eu gostaria de avisar para você Que agora o canal é parceiro Da loja Planeta Geeks Lá tem roupas, acessórios Colar do Flash Anel do Flash Camisa do Star Labs Tem bastante coisa lá E você fazendo compras De qualquer valor E na hora do pagamento Você colocar esse cupom aqui De Hero Maníaco Você ganha 15% de desconto Em qualquer compra De qualquer valor E frete e graça Para todo o Brasil Então dá uma conferidinha lá Que vale a pena Beleza? E agora vamos falar Do nome do segundo episódio Block It Traduzindo para o nosso PT-BRP Fica Bloqueado Esse bloqueado Vai depender muito Do que vai acontecer No primeiro episódio E do erro da Nora Mas a gente pode ter Uma pista sobre isso Cara Semana passada Eu vi lá no Insta Alguns rumores De que a Nora Estava presa Aqui no presente Que ela não poderia Voltar ao futuro E é por causa disso Que ela passou Essa quarta temporada toda Coletando esses dados E tal Para tentar descobrir Uma forma de voltar Ou se o erro dela Tiver causado isso Ela consertar esse erro Para poder voltar Para o tempo dela Só que não deu muito certo A gente viu que ela Estava aparecendo ali Nas cenas pós-créditos Tentando fazer Sem alterar a linha do tempo Porém Ela precisou contar Para todo mundo Quem ela era Ou talvez ela contar Também faça parte do plano Comenta aqui embaixo O que você acha Vai comentando aí E aí ela não podia contar Antes para não estragar A batalha do Barry com o Devol Porque se ela mudasse isso Poderia mudar muita coisa E aí o Devol Ia conseguir O iluminismo Tinha que deixar o Barry Fazer lá o negócio Tá ligado Vencer ele Tinha que esperar A temporada acabar Para não dar medo Mas enfim Se ela estiver mesmo Presa no presente E sendo perseguida Por esse caçador De recompensas Que é filho do Barry Se você não está entendendo nada Assiste esse vídeo Aqui nos cards Que explica tudo E se isso tudo For verdade Esse blocker Seja por causa disso Porque ela está presa Entendeu Ela está bloqueada Tomou banda Além do tempo Que é uma coisa Que o Barry Estava precisando Mas é isso aí Foi muito legal Trazer essas novidades Aqui para você Comenta aqui embaixo O que você achou Vamos conversar sobre isso E fica ligado Que esse fim de semana Tem a Comic Con De São Diego Provavelmente Muito provavelmente É muito difícil Que não aconteça Vai ser lançado O primeiro trailer Da quinta temporada De The Flash Supergirl De Arrow também Então fica ligado Aqui no canal Deixa seu like Para você receber vídeo Porque eu vou ficar De plantão aqui Para vir falar sobre isso Com vocês E também se inscreve No canal Se você não for inscrito Beleza Se não você não vai receber Se inscreve Ativa o sininho Compartilha para todo mundo Aí também E é isso cara Muito obrigado Por ter assistido até aqui Fica ligado aqui no canal Porque a qualquer momento Pode sair notícia Um beijo E até a próxima